Estou com o notebook Acer da linha Aspire 5 para formatar. O problema é que quando chegamos na hora de escolher o HD para a instalação do Windows, na parte de seleção de disco aparece todo em branco com a mensagem de que não foi possível encontrar unidades. Esta linha de notebooks possui um pequeno segredo para destravar a formatação, que eu vou estar te ensinando neste vídeo. Então, se este vídeo te ajudar, não esquece de deixar o like, beleza? Então, primeiro vamos reiniciar o computador e acessar a BIOS pressionando a tecla Delete ou F2. Ao acessar, vamos na aba Main e agora é o grande segredo. Você deve pressionar as teclas Ctrl e a tecla S ao mesmo tempo. Isso faz com que o menu secreto seja liberado com a opção chamada VMD Controller. Então, vamos descer até a opção VMD Controller e vamos alterar de Enable para Disable, para desativar o controlador. Eu também vou estar habilitando a tecla F12 para seleção rápida de boot. E agora vamos em Salvar Configurações e vamos iniciar novamente a instalação. Para quem não sabe, o Intel VMD é um controlador de armazenamento encontrado nos processadores da linha Skylake, que ajuda no gerenciamento de SSDs NVMe. E agora, como vocês podem notar, após desativar o controlador da Intel, apareceram todas as unidades. Agora é só você prosseguir com a formatação normalmente. Galera, então é isso. Problema resolvido. Acesse nosso site com novas dicas, soluções e novidades. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.